Vamos ver. Aí. Ainda não te vejo. Agora pego. Agora dá? Dá. Show, beleza. Obrigado, viu? Obrigada a eu. Boa noite, boa noite a todos e todas. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos esperar uns dois minutinhos, a gente já vai início, tá? Enquanto isso, eu coloco meu jaleiro. Ótimo. É para o seu volta. Alô. Olha o pessoal chegando. Que bom. Boa noite, boa noite. Por favor, não se esqueçam de colocar o nome completo e a unidade de vocês, tá bom? Então, o seu nome completo, mais a unidade onde você estuda. Branca, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Pode colocar aqui no chat, por gentileza. Boa noite, boa noite. Olá. Olha a galera chegando. Muito bom. Feliz por ter vocês aqui. Então, novamente, não se esqueçam de colocar o nome de vocês, por gentileza. Nome completo, mais unidade onde você estuda. Ótimo. Olha a galera chegando aí. Show de bola. Beleza. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Show. Show. Ótimo. Olha a galera colocando o nome. Perfeito. Muito bom, pessoal. Então, oficialmente, boa noite a você que me ouve. É um prazer estar aqui com você. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Werman Lucas, mas todos me conhecem como Professor Lucas, tá bom? Eu sou professor do SEBRAC, da Unidade Ribeirão Preto. E você tem um encontro marcado comigo aqui toda terça, 20 para 6, tá bom? Das 20 para 6, até por volta das 7 horas da noite. Tá certo? E a gente aqui discute vários assuntos, né? É um evento aberto para todos os cursos, para todos os alunos do SEBRAC que queiram participar de forma online. Ok? Então, por isso que é importante que você que é de frango, você que é, por exemplo, de São José do Rio Preto, enfim, você que é de fora, mesmo estando aí na sua cidade, você vai poder compartilhar aqui com a gente, conversar, trocar ideia, bater um papo e tudo mais, tá bom? Então, muito obrigado a você que está aqui. E não deixe de colocar, por gentileza, o seu nome completo, mais a unidade que você estuda aqui no nosso chat. Belezinha? Meu nome é Professor Lucas. Bom, hoje eu gostaria, a intenção é conversarmos sobre um assunto que é muito importante e que é responsável por gerar muitas dúvidas nas pessoas. Muitas, muitas mesmo. E uma das principais, talvez, dúvidas que as pessoas têm sobre esse assunto é justamente o que a gente vai ver hoje. Então, o assunto é Alzheimer, a famosa doença de Alzheimer. Antigamente, a gente utilizava o termo mal de Alzheimer. A gente não utiliza mais esse termo. Esse termo já caiu, tornou-se obsoleto. Não chamamos mais mal de Alzheimer, mas sim, simplesmente Alzheimer ou doença de Alzheimer. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Não mais mal de Alzheimer, mas sim, doença de Alzheimer ou simplesmente Alzheimer. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, todo mundo chegando, olha aí o pessoal chegando. Beleza, beleza. Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde, quase boa noite. Olá. Show de bola. Beleza? Vamos lá, então. No nosso último encontro, a gente conversou sobre neuroplasticidade. E esse termo neuroplasticidade, que a gente viu na última aula, tem a ver com a ideia do seu cérebro conseguir se adaptar a estímulos que você possa oferecer a ele. Traduzindo, o nosso cérebro, se tiver estímulos adequados, estímulos intelectuais, estímulos cognitivos, pode se adaptar a uma situação e tornar-se, por exemplo, mais rápido, entre aspas, mais inteligente. Pode se adaptar melhor, pode se adaptar melhor, pode performar melhor, ter mais resultado, na prática. Se você oferecer os estímulos intelectual, você pode ter, por exemplo, uma melhor memória, um raciocínio mais rápido. Você pode, por exemplo, você pode conseguir falar melhor, isso, a linguagem também pode ser influenciada, quando você oferece estímulos corretos ao seu cérebro. E aí a gente viu várias outras coisas relacionadas à neuroplasticidade, que nada mais é do que essa adaptação, essa habilidade, essa capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar. Tá bom? A gente viu, tá gravada a aula, coloquei no YouTube. Caso você, deixa eu voltar aqui, caso você não, deixa eu copiar aqui, porque talvez você é aluna, um aluno novo, não tem problema. Eu vou colocar aqui no chat o link do WhatsApp, a gente tem um grupo no WhatsApp e talvez você queira conhecer, tá bom? É só você clicar aí, ó, e é por lá que eu mando os materiais, é por lá que eu vou me falando, né, vou comunicando com vocês. É um grupo bem bacana, pra você participar, é só clicar aí que você já vai entrar no grupo, tá bom? Outra coisa importante, nós já fizemos várias aulas tratando de diversos assuntos. E essas aulas eu sempre coloco numa playlist no nosso canal do YouTube. Lucas, eu quero ver as outras aulas, tem como? Tem, eu vou mandar o link aí também pra você, aqui no chat, ó. Então tá aí, ó, você tem o link do chat e o link do YouTube, tá bom? Só você clicar e aí você vai poder participar, tá bom? Belezinha? Show de bola? Então vamos lá, sem mais delongas, boa noite a você que está chegando agora. Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo certo, vamos pra cima. Show de bola? Bom, então o resumo da aula passada eu já fiz, agora eu gostaria de saber de vocês algumas coisas. Eu tenho algumas perguntas pra fazer e eu queria saber a sua opinião, queria saber o que é que você pensa sobre isso, beleza? Vamos lá. Vocês acham? Vejam a pergunta, tá? Vamos lá, vai. Eu vou, eu tenho um slide pronto aqui, então eu vou deixar as perguntas na tela e vou fazendo um por um pra que você já vá pensando. Beleza? A previsão da aula de hoje é, eu vou fazer algumas perguntas, algumas provocações, depois nós vamos para orientações gerais, tá bom? Não adianta nada a gente falar sobre Alzheimer e eu responder a pergunta por que é que algumas pessoas desenvolvem Alzheimer se você não sabe o que é Alzheimer, se você não sabe o que é Alzheimer, tá? É por isso que a gente vai conversar sobre, eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre essa doença, características, sintomas, por que acontece, enfim, essas coisas eu vou falar. E depois, lá pro final a gente vai responder a pergunta por que é que algumas pessoas desenvolvem Alzheimer. Será que essas pessoas fazem ou deixam de fazer alguma coisa? É justamente isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Beleza? Dá pra ouvir bem? Tem alguém falando aqui que não dá pra ouvir muito bem. Tá ruim de ouvir, pessoal? Não dá pra ouvir bem? Tá vendo aqui no chat? Pra mim está ruim. Não tá dando pra ouvir bem? Ah, tá ótimo? Talvez, obrigado, viu, Rosana? Olha, talvez seja algum problema de áudio seu. Se você puder, por favor, colocar um fone, talvez melhore, tá certo? Coloca um fone que provavelmente vai melhorar. Beleza? Combinado? Bom, vamos lá. Quero ver, fazer algumas perguntas aqui pra vocês. Eu gostaria de começar entendendo o que é que você pensa sobre Alzheimer. Então, o que é a doença de Alzheimer? Falou, faltou a palavra doença aqui, tá? Perdão. Alguém consegue me ajudar? O que é que é a doença de Alzheimer? O que é que vocês entendem? O que é isso? É uma doença... O que é que é essa doença de Alzheimer? Alguém consegue me ajudar? O que é que vocês pensam, né? Podem escrever ou abrir o microfone e falar. Fica à critério de vocês. Uma doença de Alzheimer. O que é que é a doença de Alzheimer? Vamos ver se alguém falou aqui. Ah, perca da memória. Olha que legal. Ótimo. Olha, é a perca da memória. Olha, esquecimento, professor. Tem muito a ver realmente com esses pontos. É nessa linha mesmo. Perfeito. Saúde mental? Oi? Saúde mental? Tem a ver com saúde mental. Tem, com certeza. Tem muito a ver com saúde mental. Com toda certeza. Vamos ver. Perfeito. Olha a galera respondendo. Saúde mental, perca da memória, esquecimento, né? Perda da memória, esquecimento. Uma doença que causa a perda da memória. Top. Vocês vão ver que isso tem a ver mesmo. Pergunta 2. E eu vou responder, tá, gente? Essas perguntas ao longo da aula. Então, não vou deixar vocês sem resposta, não. É porque isso aqui é para extrair, ver o que é que você sabe sobre essa doença, para aí sim a gente apresentar algumas informações. Agora, essa é mais difícil, tá? Alzheimer é uma demência? Essa é mais difícil. O que é que vocês acham? É uma demência? É pergunta difícil, hein? É uma deficiência que prejudica a memória. A Luciane colocou. Fato. É isso mesmo. Também. Eu acho que não. Não é uma demência? Não. Tá bom. Então, alguns respondendo que sim, outros que não. Sim, mas se está relacionada à saúde mental, se a saúde mental não estiver boa, ela vai ficar, vai dar a demência no caso, né? Tá, se a saúde mental não estiver boa, vai dar a demência, é isso, né? Isso. Mais ou menos. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, então. Gente, obrigado por todo mundo responder. Olha, tem a galera respondendo aí, ó. Perfeito. Ô, pessoal. Tô gostando de ver. Show de bola. Vamos lá. Bom, via de regra, demência é um quadro onde você tem um paciente que tem duas características importantíssimas. Vamos ver o que é, quais são essas características, e aí a gente vai ver se tem a ver ou não com o Alzheimer. Demência é um quadro onde o paciente tem uma perda de memória acelerada. Ou seja, conforme o tempo passa, progressivamente, cada vez mais, a memória da pessoa vai sofrendo prejuízos. Primeiro ponto é esse. Demência é um quadro onde o paciente tem uma perda de memória acentuada e acelerada, conforme o tempo passa. E essa perda de memória influencia no dia a dia do paciente. Lucas, não entendi nada. Você falou, sei lá, você falou grego pra mim, Lucas. Fala com outras palavras. Vou falar. Vamos lá. Então, num quadro de demência, o paciente, por exemplo, acaba se esquecendo onde ele mora. Então, eu tenho uma perda de memória que impacta o dia a dia. Ora, se eu esqueço onde eu moro, não sei voltar pra casa. Posso me perder, posso me machucar, alguém pode fazer mal comigo, sei lá, na rua, né, alguém de má fé. E por aí vai. Outro caso, Lucas, por exemplo, estou dirigindo o carro, por conta dessa perda acelerada de memória progressiva, não sei onde é o freio, não sei onde é o acelerador, não sei quando usá-los. Acaba atropelando alguém. Uma perda de memória acelerada que fez com que eu tivesse um prejuízo no meu dia a dia. Talvez até, inclusive, tenha matado alguém. Então, partindo desse pressuposto, sim, Alzheimer é uma demência. Porque a gente vai ver ao longo da aula, né, que uma das características principais da doença é que o paciente tem uma perda acelerada de memória. E essa perda acelerada, que é gradual, né, que é progressiva, que vai piorando conforme o tempo passa, acaba influenciando, negativamente falando, na vida do paciente, tá bom? Depois a gente fala mais sobre isso. Então, sim, respondendo, né, Alzheimer é uma demência. Agora, preste atenção. Olha a pergunta, hein? Não sejam tão rápidas. Ai, ai, ai. Não sejam tão rápidos pra responder. Toda demência é Alzheimer. O que é que vocês acham? Deixa eu ver o que a galera falou. Quando as células... Deixa eu ver aqui. Quando as células cérebro têm problema de funcionamento. Perfeito, Larissa? A gente vai ver daqui a pouco. Você tá corretíssima, tá? As células, especificamente, os neurônios. Tá correto, Larissa? É, Rafaela. Ô, boa, Rafaela. Boa noite. Pathy, é que a demência não? Já grava a memória das coisas recentes, os dois passados que ficam. Tá bom? A gente vai falar sobre isso. Perfeito. Eu acho que não. A galera colocou eu acho que não. Show de bola. Não. Não é. Uai, Lucas. Ficou confuso pra mim, cara. Traduz. Claro. Não tem problema. É o seguinte, gente. Demência é um grupo de doenças, tá bom? Onde você tem as características que eu acabei de falar. Tá bom? Então, é um grupo de doenças onde as pessoas têm uma perda acelerada de memória. Um prejuízo de memória tão grande que essa pessoa tem impacto no seu dia a dia. Só que existem muitos tipos de demência. Alzheimer é um deles. Quem aqui já ouviu falar? Demência vascular. Muito comum em paciente que tem AVC. Depois de um tempo, esse paciente começa a ter prejuízos de memória, mudança comportamental, e aí vai uma lista de sete coisas, né? Demência corpus de Levy. Demência frontotemporal, né? Já falei da demência vascular. Demência da doença de Parkinson. E aí vai. É uma lista infinita, né? Então, a gente tem vários, 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 vários tipos de demência. Então, Alzheimer é uma demência. Tá dentro do grupo de demência. Mas existem outras demências que não são Alzheimer. Isso aqui é uma perguntinha de prova, perguntinha tapiciosa, hein? Então, se um dia algum professor seu perguntar isso aqui, cuidado! Bom, vamos lá. Só coloquei isso aqui porque pode ser curiosidade alguém, né? Outra pergunta. Será que a gente tem as causas da doença de Alzheimer definidas e claras? Então, será que a gente sabe responder? Olha, Alzheimer acontece por causa disso, disso, disso e disso. A partir desse, desse, desse momento da vida e se manifesta assim, assim, assado. Será que tá tudo tão claro assim? O que é que vocês acham? Eu vou responder, tá? Vou responder essa pergunta aqui daqui a pouco, inclusive. Vocês acham que tá claro assim? Não, né? A Luciane colocou. Não, Lucas, não tá tão claro. De fato, não tá. Tá bom? Não, não tá tão claro. Infelizmente. O que não significa que a gente não saiba nada sobre a doença, né? É claro que a gente sabe. Quando eu falo, a gente, eu falo, né? Os pesquisadores, os profissionais. Já sabemos muitas coisas sobre essa doença. Ora, galera, é isso aí, galera. Não, perfeito. Não, não. Realmente, tá certinho. A gente não tem essas causas definidas, tá? Mas, a gente sabe algumas coisas importantes sobre essa doença. E é justamente sobre isso que a gente vai falar a última. E a última pergunta do Lucas. Quais são as características principais da doença de Alzheimer? Alguém já falou, esquecimento. Quanto? Quem falou perda de memória, esquecimento, prejuízo da memória, tá certo. Tem outra causa, tem outra característica muito comum em Alzheimer. Repetição. Perfeito. Luciane, muito bom. Repetição. Geralmente, essa repetição acontece porque a pessoa tem um prejuízo de memória. Tá certo. Vamos lá. Oi, Nádia. Tudo bom, Nádia? Olha a galera aí. Perfeito. Vamos lá, gente. Existem duas características principais para a doença de Alzheimer, tá? Característica 1. Perda de memória. Lógico. É a mais famosa, né? Característica 2. Mudança no comportamento do paciente. Tá bom? Tem um nome chique pra isso. Mudança comportamental. Mas significa isso. O paciente age de forma diferente do que agiria se ele não tivesse com Alzheimer. Imaginem uma pessoa sempre doce, amável, respeitosa, educada, cordial, condescendente e, de repente, essa pessoa passa a ser grosseira, selvagem, bruta, sistemática, agressiva. Começa a xingar todo mundo. Começa a expulsar as pessoas da casa dela. Isso não é normal. A gente tem uma mudança de comportamento. Ora, a Dona Maria nunca foi assim. Por que ela tá assim? Por conta da doença de Alzheimer, que causa uma mudança comportamental. Então, essas são as duas principais, digamos assim, características, tá? Um prejuízo gravíssimo de memória e uma mudança comportamental. Belezinha? Então, agora o Lucas não vai perguntar mais nada. Quer dizer, não assim, né? Vou perguntar ao longo da aula. Mas vamos entrar de fato pra entender essa doença. Olha aí, a Amanda colocou, professor. A pessoa muda totalmente. De fato, muda, Amanda. Muda sim, tá? Existem algumas justificativas pelas quais isso acontece. Você tá correta, Amanda. Perfeito. Vamos lá, então, gente. Obrigado, Amanda. Quem chegou agora, por gentileza, não deixem de colocar o nome completo de vocês, tá bom? E a sua unidade aqui no chat. Nome completo, mais a unidade que você escolheu. Bom, agora nós vamos passar pra uma parte mais aprofundada. Entre aspas, né? Mais específica. Pra gente tentar entender melhor essa doença. Esse quadro. Espero que você goste. Preparei com muito carinho. Vamos lá. Uma coisa importante, gente, é... Toda vez que a gente fala de Alzheimer, você precisa entender que Alzheimer é uma doença que não tem cura. Ok? Não tem cura. Lucas, mas eu ouvi dizer que tem tratamento. Tem. Tem tratamento. Perfeito. Existe tratamento, mas o tratamento não é pra curar. A doença não tem cura. Lembra? Ela avança. Conforme o tempo passa, ela piora. Ela vai agravando. O objetivo do tratamento, pessoal, é lentificar. Imagina que a doença... Uma metáfora, tá? A doença está caminhando a 120 km por hora. O tratamento reduz essa velocidade pra 70. Ou seja, a doença ainda continua avançando. O paciente vai começar a ter mudanças na sua vida, mudança de comportamento, prejuízo de memória. Vai continuar tendo. Isso vai piorar conforme o tempo passa. Só que de forma mais lenta. Mais lentificada. Ok? Então, não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento visa deixar o avanço dessa doença mais lento, né? Mais devagar. Mais lentificada. Professor... Vamos lá. Opa, alguém chamou? É eu, a Sayonara. Pode falar. A Alzheimer tem... A pessoa que tem Alzheimer, ela também deve ter um pouco de... É só uma pergunta. Depressão, né? A depressão também tem quase os sintomas parecidos. Uma coisa assim. A pessoa fica agressiva. Ela meio que se isola um pouco. Aham. Aham. Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Tá bom. Deixa eu ver se eu entendi. É que o ódio está um pouco ruim. No caso, você falou o seguinte, ó. A doença de Alzheimer também pode ter a ver com depressão. Foi isso que você perguntou, né? Isso, isso. Perfeito. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, viu? É o seguinte, ó. Sim. Sim. Em algum momento, esses pacientes com Alzheimer, né? Tendem a se isolar. Tendem a querer ficar no canto deles. E esse distanciamento social, esse isolamento, essa preferência por ficar mais no cantinho deles, muitas vezes, sim, traz sintomas depressivos. Ok? Beleza? Então, não é que todo mundo que tem Alzheimer tem depressão. Não é isso. Mas, muitas pessoas que têm Alzheimer acabam desencadeando quadros depressivos porque o Alzheimer faz com que a pessoa fique isolada. Ela quer se isolar. Quer ficar no canto dela. Cada vez vai ficando mais no seu mundo. Vai se fechando e por aí vai. Tá bom? Beleza? Show de bola. Vamos lá. Então, gente. É importante. Olha só. Eu ia fazer uma perguntinha capriciosa. Talvez algumas pessoas iam cair na pergunta, na pegadinha. Somente pessoas idosas têm Alzheimer? Não. Mas, a maioria esmagadora tem Alzheimer, né? No caso, a maioria das pessoas que têm Alzheimer são idosas. Mas você vai ver, eu vou te mostrar agora, que na verdade, a primeira paciente com Alzheimer não era idosa. Tá bom? Beleza? Então, se algum dia alguém perguntar, todo mundo que tem Alzheimer é idoso? Não. Mas, a maioria sim. Oi? Professor. Olá. Mas o que leva a Alzheimer? Perdão? O que leva a pessoa a ter Alzheimer? Eu vou falar. Existem várias coisas. Genética, estilo de vida, sei lá, falta de atividade, de desafios intelectuais. Eu vou falar ao longo da aula. Mas são muitas coisas, tá bom? Desde genética, hábitos ruins que você possa adquirir ao longo da vida. Tá bom? Eu tenho uma imagem pra falar sobre esses fatores de risco. Mas eu já te adiantei alguns, imagina. Mas, ó, eu já te falei alguns, ó. Pode ser, sim, a idade, pode ser genética e hábitos nada saudáveis. Fatores de risco, tá bom? Eu vou falar ao longo da aula. Vamos lá. E aí, é importante que você entenda que o Alzheimer, como a gente já falou, né? Eu falei no início da aula. É uma demência. Ok? E, obrigatoriamente, faz com que o paciente comece a ter prejuízos em algumas funções. Prejuízo na memória, que é uma das principais características, né? Prejuízo na atenção. Prejuízo na linguagem. Não consegue mais entender o que você fala. Ele ouve, mas não consegue fazer a associação. Parece que se você já teve contato com alguém com Alzheimer, você sabe o que eu tô falando. Você conversa com a pessoa, olha no olho dela e ela fica assim, como estou agora. Parece que tá no mundo da lua. Parece que tá voando. Só tá o corpo dela ali. Na verdade, essa pessoa já está apresentando problemas de linguagem. Não consegue se comunicar. Não consegue falar. Manter comunicação com as pessoas que estão ali com ela. Você vai ter prejuízos também, como dá pra ver no slide aí, ó. Prejuízo na orientação. No tempo e no espaço. Onde estou? Que cômodo é esse da minha casa? Em que cidade mora? Qual é o bairro? Orientação espacial, né? Orientação que tem a ver com espaço. Olha, a minha casa é pra cima, pra baixo? Não sei. Por isso que muitos se perdem quando saem. Já viu? Não é difícil a gente ver casos de idosos com as árvores que se perdem. Por quê? Sofreram prejuízo na orientação do espaço. Não conseguem se encontrar, digamos assim, no espaço. Prejuízos no tempo. Que dia é hoje? Que hora é agora? O que significa dizer 18 horas e 10 minutos? O que é antes? O que é depois? O que é durante? Não sabem. Não sabem que ano é hoje. Não sabem que século estamos. Não sabem quantos anos tem. Não sabem quantos anos moram ali naquela rua, naquela casa. Não sabem de nada. Nesse sentido, né? Eu falo. Começam a ter prejuízos na orientação temporal. A orientação no tempo é prejudicada. Beleza? Então, esses são alguns exemplos de prejuízos que esse paciente tem. Mas tem outras que eu vou falar ao longo da aula. Deixa eu ver aqui. Parece que alguém mandou. Vamos lá. Olha, galera. Obrigado. Beleza. Quem chegou, coloca aí por gentileza o seu nome completo. Tá bom? Show de bola. Professor, eu acho que eu já estou adquirindo o Osai, né? Porque eu estou desse jeito aí. Quem falou? Deixa eu ver aqui. Quem foi e falou? A Sayonara. Ô, Sayonara. Imagina, menina. Por que você acha isso? Eu estou com todos os sintomas aí, ó. Não, você acha? Ó. Desculpa, posso fazer uma brincadeira com você? É assim, é o seguinte, ó. É o seguinte, às vezes a gente acha realmente que tem prejuízos de memória. Mas, na verdade, é uma desatenção. Tá bom? Então, assim, olha. Uma coisa... Devido à sobrecarga, né? De informação que a gente tem ao longo do dia, ao longo da semana. Isso. Isso causa. Eu só falei para descontrair mesmo. Exatamente. Ô, Sayonara. De vez em... Ah, esses dias, fica aqui entre nós, tá, meninas? Beleza, galera? Esses dias eu coloquei a garrafa de café na geladeira aí. Então, assim... É o famoso bug mental que todo mundo fala, né? É um bug. Um gol sério. Mas, assim, é... É, só que isso é de vez em quando, né? Assim... Mas é devido à demanda que a gente tem ao longo do dia, a atividade, o tanto de coisa que a gente cobra, a sociedade cobra. Isso é normal acontecer, né? Perfeito, exatamente. De vez em quando o nosso cérebro falha. Porque ou a gente não descansa direito, ou porque está muito estressado. Enfim, aí tem várias causas, mas realmente... Assim, uma das causas dela é... Que nem você falou, né? Você deu uma lista, né? A alimentação, a rotina, o excesso. Isso. Muitas coisas que a gente quer fazer, que a gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Isso. Isso sobrecarrega o nosso cérebro, né? A gente fica sobrecarregado. Tá certinho. É normal. Bugar de vez em quando. Essa é a hora. Obrigado. É isso aí. Mas, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, ó. Qual que é a ideia aqui, galera? No Alzheimer, você e eu precisamos entender que quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico dessa doença, melhor é o resultado do tratamento. Não significa que a pessoa vai sair curada, não. Mas, significa que ela vai ter mais qualidade de vida. Então, só que tem um problema aqui. Geralmente, a gente associa, por exemplo, o esquecimento à idade. Puxa, mamãe anda tão esquecida. É a idade. Puxa. Papai, papai era tão bonzinho. Agora, sei lá, tá estranho, tá grosso, tá austero, tá violento. Ah, é a idade, né? Você sabe, é veinho. Veinho é assim, tá caduco já. Tá gaga, tá carcomido. É veinho, isso é veio, né? Veio é assim. Na verdade, não. Então, esse tipo de pensamento que muitas pessoas têm, só atrasa o diagnóstico da doença, gente. Você vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar pra você, que quando a pessoa começa a ter os sintomas, o Alzheimer já tá instalado nela há sete anos. É isso aí, vou falar de novo. Quando o paciente começa a apresentar os sintomas, a doença já está instalada há sete anos normalmente. Na imédia, claro, né? O que que significa? Se a pessoa começou a apresentar os sintomas em 2020, o Alzheimer se instalou nela em 2013. Então, desde 2013, ela já vem sofrendo prejuízos da doença. Aí, em 2020, ela começou a apresentar essas mudanças, alterações no dia a dia e tal. Então, a família acha que é coisa da idade, eu posso demorar mais quatro ou cinco anos pra ter o diagnóstico. Então, se você soma os sete anos iniciais, mais os quatro ou cinco anos, a gente tem mais de dez anos aí de atraso de diagnóstico. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, muito cuidado com esse tipo de associação, que todo veinho é assim, todo bobozinho é assim, toda bobozinha caduca. Não, não é. Não é pra ser assim. Bom, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Importante. Você já deve ter se perguntado. Eu me perguntei, quando tive acesso a essa doença, né? Assim, quando comecei a estudar sobre ela, por que que recebi esse nome? Por que Alzheimer? Porque é o sobrenome de um famoso médico alemão, Alois Alzheimer. Tá aí no slide pra você, ó. Esse Alzheimer é o sobrenome do médico que descobriu, que descreveu o primeiro caso da doença, lá em 1906. Pra o nosso espanto, pro meu espanto, pro seu espanto, quer dizer, eu acho que é um espanto, né? A primeira paciente que esse médico descreveu não era idosa. Pelo contrário. Vejam a descrição. Mulher saudável. Então, não era doente. Tá bom? Era saudável. Vejam a idade. 51 anos. Mas vamos lá. Então, ele começou a descrever, teve contato, né, acesso a paciente Auguste Detter, era uma mulher saudável, de 51 anos, e começou a ter um quadro de perda progressiva de memória. O que que significa, Lucas? Que a doença foi, desculpa a expressão, tá? Só pra você entender, não me levem a mal. A memória foi ladeira abaixo. Caindo. Despencando. Foi sendo cada vez mais prejudicada. Cada vez mais Auguste Detter, essa paciente de 51 anos, começou a ter prejuízos na sua memória. O que mais? Além de uma perda progressiva, uma perda que avança, né, da memória, teve desorientação. Lembra? A gente já falou. Desorientação no tempo. Onde estou? Onde moro? Desculpa. No tempo. Que dia é hoje? Que horário que é agora? Desorientação no espaço. Onde estou? Onde moro? Onde fica a cozinha da minha casa? Enfim. Desorientação. O que mais que ela teve? Distúrbio de linguagem. Ela não conseguia, ou tinha dificuldade, de compreender o que as pessoas falavam com ela. Por que, gente? A gente já viu. O Alzheimer compromete a linguagem. Tanto no que diz respeito a você se comunicar, a você se expressar, também como quando você interpretar, compreender o que as pessoas estão falando. Olha só. Então, a soma de perda progressiva de memória, desorientação e esses estúrbios de linguagem fizeram com que essa paciente de 51 anos ficasse incapaz de cuidar de si mesmo. Percebem como isso é alarmante? Percebem como isso é alarmante? É sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Tá bom? O que mais? E aí, essa paciente, Auguste Detter, né? Com 55 anos, morreu. Percebam que ela tinha 51 quando a Luiz Alzheimer começou a investigar e faleceu aos 55. E quando faleceu, esse médico alemão, a Luiz Alzheimer, começou a... Ele abriu, examinou o cérebro dela e encontrou algumas alterações. Ele viu, opa, peraí, esse cérebro da Auguste tá diferente do cérebro das outras pessoas. Tem alguma coisa aqui diferente. Existem alterações. Preciso registrar isso. E esses registros que ele deu são o que a gente entende hoje a causa do Alzheimer. Ok? Então, alguém perguntou pra mim no início da aula, professor, quais são as causas do Alzheimer? Tá aí na sua tela, ó. Essas são as causas. É isso que acontece dentro do cérebro do paciente pra que ele desenvolva Alzheimer. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá. Então, a gente não sabe exatamente o que é que... As causas, né? Digamos assim. Mas, existem algumas características que são comuns em pessoas que têm Alzheimer. Novamente, nós não sabemos o que causa, mas existem algumas lesões, alguns prejuízos, algumas características que são comuns a todos os pacientes que têm Alzheimer. Professor, quais são essas características? Tá aí na sua tela. 1. Placas senis decorrentes do depósito de proteína, beta, amiloite. Traduzindo. Você... Eu vou mostrar uma foto pra você daqui a pouco. Você vai ver que na imagem que eu vou mostrar tem alguns acúmulos. Você vê umas placas amarelas, meio esverdeadas nas células do cérebro. Então, é como se você fosse tendo literalmente um acúmulo, um depósito de proteínas beta-amiloides. E aí, você pode falar, né, professor? Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Esse acúmulo dessa proteína é tóxico. O que é que significa? Essa toxina que é resultado desse acúmulo dessas proteínas, né, vai destruindo o cérebro da pessoa. Esse acúmulo que é tóxico destrói, corrói o cérebro da pessoa. Segunda característica comum a todas as pessoas que têm Alzheimer. Emaranhados neurofibrilares. Eu vou mostrar pra você exatamente o que é isso. E aí, a gente tem um... né, a soma dessa causa 1, desse motivo 1 com o motivo 2. Na prática, a gente tem, como alguém falou muito bem aí, só não usou o termo, né, mas falou, quis dizer isso aqui, alguém, algum aluno, não lembra exatamente quem foi, mas alguém aí falou assim, olha professor, é um prejuízo das células do cérebro. Alguém falou assim. Perfeito. É justamente isso. Esse depósito dessas proteínas, mais uma, os emaranhados neurofibrilares fazem com que os neurônios morrem. Esse é um resumo de Alzheimer, entre aspas, tá, gente? Estou falando de um jeito claro, né, isso é entre aspas. Você tem uma morte acentuada, progressiva, drástica de neurônios. Os neurônios são as células do nosso cérebro. Tudo que acontece no nosso cérebro acontece por conta dessas células. São elas as responsáveis por coordenar o nosso cérebro. só que se você tem essas células morrendo, o que acontece, adivinha? Infelizmente, você começa a ter prejuízos no cérebro. Tá bom? Então, é isso que acontece. Você tem a morte acentuada dos neurônios. Para piorar, para piorar, além dessas células morrerem, aquelas que conseguem resistir ainda têm prejuízos na comunicação. As que sobrevivem não conseguem se comunicar bem. Imagina o que que isso faz, né, gente? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos lá. E aí, como eu falei para você, a gente precisa ter um cuidado porque geralmente as pessoas entendem que, puxa, é, olha, papai começou a ter Alzheimer agora. Não, não. Quando ele apresentou os sintomas, a doença já estava instalada. Ué, então, como é, o que é isso, então? Então, por que que essa pessoa demora esse tempo todo para demonstrar, para apresentar os sintomas, professor? Porque essa doença, entre aspas, tá, entre aspas, nesses primeiros anos é silenciosa. É silenciosa, assim como a pressão alta, é silenciosa. Quando você vai se dar conta, não, entre aspas, é tarde, né, mas você já está sofrendo os prejuízos. Nesse caso, quando o paciente começa a apresentar esses sintomas, a gente chama fase demencial da doença de Alzheimer. Ok? Então, quando começa a apresentar os sintomas, é a fase demencial da doença de Alzheimer. E, como é, como é, como é, eu vou falar um pouquinho, vou falar um pouco sobre isso. O professor, oi? É, quem tem Alzheimer, lembra do passado ou não? De quando, de quando tinha mãe vivo, pai vivo? Excelente pergunta. Quem perguntou? Quem falou? Nayane. Ô, Nayane, perfeito. Sim, sim. Até o momento sim. Eu vou falar, você sabe o porquê? É, não, eu não sei, porque minha irmã cuidava de uma senhora e sempre que minha irmã ia dar banho nela, ela falava assim, eu não quero que você me dá banho, eu quero que a minha mamãe me dá banho. Então, eu via isso e eu achava muito engraçadinho. E ela queria bater na minha irmã e ela, minha irmã falava assim, não, você não pode me bater, você não pode me bater. Aí ela falou assim, eu vou contar pro papai, pro papai te bater. E ela era tão bonitinha. É, isso. O que acontece, Nayane, é o seguinte, inclusive, olha, sua pergunta casou justamente com a resposta. A sua resposta está no slide. Mas eu vou falar. Eu falei, eu tenho a casa de uma florinha e ela, todo dia, eu falava a mesma coisa. Então, ela, exatamente, dela, dela, da casa, ela, ela, todo dia. É. Uma ideia que ia na rua que ia na rua, que ia na rua, que ia na rua, que ia todo dia, que ia no momento. É, nesse caso, é porque o que acontece, é, no início, então, nessa fase demencial que a gente acabou de ver, o que é? No início da doença, essa memória antiga, que a gente chama de memória remota, memória antiga é igual a memória remota, tá bom? Então, essa memória remota fica numa parte do cérebro que não é prejudicada. Então, a memória do hoje, a memória do aqui e do agora, sim, é danificada. Por isso que a pessoa não lembra que ela já, que ela já te contou que ela é formada na USP. Você pode ver, olha, não lembra que ela já comeu, não lembra que ela já tomou banho, não lembra das coisas recentes. Por quê? Porque a parte do cérebro que é responsável pelas memórias recentes é prejudicada no início, mas depois, no fim da doença, toda a memória é prejudicada, tá bom? Mas no início da doença, somente essa memória que a gente fala, essa memória imediata, essa memória do aqui e do agora que é prejudicada. A memória antiga, então, quem, o pai, mãe, casamento, primeiro filho, dinheiro, música, essas coisas mais antigas, que a pessoa teve contato, por exemplo, a dor e a mãe, isso é comum, por conta da memória remota ser preservada. A memória antiga não é afetada no primeiro momento, só é afetada a debaça. Por que que isso acontece? A resposta tá aí, ó. Porque essas perdas desses neurônios não acontecem de forma homogênea. Lucas, não entendi nada, você falou alemão pra mim. Vou traduzir. Essas perdas de neurônios, essa morte dos neurônios, acontece em partes diferentes do cérebro, em momentos diferentes. No início, memória recente. Depois, vai pra outras áreas. Depois, sei lá, um exemplo, prejudica a linguagem. Depois, prejudica a organização. Depois, prejudica a orientação no tempo. Depois, prejudica a orientação no espaço. Você vai tendo partes diferentes do cérebro sendo afetadas em momentos diferentes. É o que tá aqui que esse slide quer dizer. Então, vamos lá, ó. Geralmente, a gente tem, no início, as células responsáveis pela memória sendo prejudicadas, memória recente. Depois, você começa a ter prejuízos no planejamento e na execução. Então, olha, amanhã eu tenho um médico. Minimamente, eu tenho que saber com que roupa que eu vou, o horário que eu vou, com quem eu vou, mas quem tem Alzheimer não consegue planejar. O planejamento fica prejudicado. Não consegue se organizar. Isso também a gente espera que vai acontecer em algum momento, porque a doença prejudica essas funções cerebrais. Vamos lá. E aí, olha só esse dado que eu trouxe. Não queria, não quero assustar ninguém, mas eu quero mostrar pra vocês o impacto que essa doença tem na nossa sociedade, né? Vamos lá. Estima-se que, internacionalmente, mundialmente, isso é no mundo, tá? No mundo, cerca de 35 milhões e 600 mil, né, de pessoas tem Alzheimer. 35,6 milhões. É muita gente. Muita gente. Lucas, e no Brasil? Aqui, ó. 1 milhão e 200 mil casos. Aproximadamente. De onde você pegou esse número, Lucas? Da Associação Brasileira de Alzheimer. Eu deixei o link aqui na apresentação. Depois você pode ir e dar uma conferida lá, tá bom? Esse número não é da cabeça do Lucas, é a Associação Brasileira de Alzheimer que colocou esse número aqui. Eita, que travou. Professor? Travou? Travou. Achei que era só o meu. É milhão e 200 mil pessoas com Alzheimer, tá bom? Vamos lá. Eita, professor, eu não entendi nada porque travou. Você não entendeu? O que é que você não entendeu? Desculpa. Qual parte que você não entendeu? É, professor, parou. Eu também não entendi, não. Volta um pouquinho, por favor. Tá travado, professor. De repente, de novo. Aí, dá pra ouvir? Agora, sim. Agora, dá. Vamos lá. Beleza. Deixa eu voltar, ó. O que eu falei foi o seguinte, ó. Hoje, a gente estima que existem 35,6 milhões de pessoas no mundo com Alzheimer. Que é muita gente, né? Muita, muita gente. E no Brasil, há uma estimativa que sejam 1 milhão e 200 mil pessoas com Alzheimer. Só que dessas pessoas, dessas 1 milhão e 200 mil, boa parte não tem diagnóstico. Infelizmente. Dá pra me ouvir agora, meninas? Dá pra ouvir? Sim. Ah, enfim. Eu vou voltar, cara. Sim. Beleza. Combinado. Vamos lá. E aí, foi assim, mas foi isso que eu disse. Falei, ó. É uma doença que é, infelizmente, muito presente. Não só aqui no Brasil, mas em todo mundo, como eu mostrei pra vocês aqui. E esses dados que eu peguei, são da Associação Brasileira de Alzheimer. Eu deixei o link aqui na nossa apresentação, que eu vou mandar pra você daqui a pouco. Tá bom? E aí, deixa eu mostrar pra vocês uma imagem pra que vocês entendam. Dá pra ver uma imagem que tem dois neurônios? Tipo um ovo frito com raízes? Dá pra ver? Sim. Sim. Beleza. Na verdade, não é ovo frito, tá? Eu só falei pra brincar. Por quê? São neurônios. Você tem, ó, aqui um neurônio e aqui outro neurônio. Um neurônio tá em amarelo, o outro neurônio tá em vermelho, laranjado, vai. E aí, esses caras são os responsáveis pelo cérebro funcionar bem. E é justamente neles que a gente vai ter um prejuízo. É aqui que mora o perigo, digamos assim, da doença de Alzheimer. Tá dando pra ouvir, meninas? Tá tudo certo? Ah, beleza. Tá sim. Beleza. Ótimo. Viga. Ó, então, isso aqui, você tem um neurônio aqui, outro neurônio aqui. E agora eu vou mostrar pra você exatamente o que acontece com esses neurônios. Tem algumas imagens pra gente entender os prejuízos dessa doença. Mas, basicamente, eu tenho um acúmulo de algumas proteínas que são tóxicas, como a gente viu. E esse acúmulo de proteínas prejudica, prejudica a comunicação entre os neurônios e acaba matando alguns. Antes, deixa eu só te mostrar uma coisa, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Tá lá no meio da imagem? Esse quadradinho quer mostrar isso, ó. A conexão ou a forma com a qual os neurônios se comunicam. É assim que eles se falam. Então, aqui eu tenho um neurônio, é? E aqui eu tenho outro neurônio. Esse buraco entre eles, a gente chama de fenda. Já viram falar das fendas dos mares? Fenda é um buraco. Fenda é um buraco. Esse buraco, entre aspas, esse intervalo, esse espaço entre os neurônios, a gente chama de fenda sináptica. Não precisa gravar esse nome. Eu só tô falando pra deixar a aula mais rica, pra você entender melhor. Mas não precisa gravar, tá? Nessa fenda sináptica, chama assim porque acontece a sinapse, que é os neurônios se comunicando. Tá vendo que tem uns negocinhos aqui em laranja, meio pontinho, tipo vermelhinho, amarelinho? São estilos químicos e elétricos. Então, um neurônio fala com o outro por meio de processos químicos e de processos elétricos. Por que é que você fica feliz quando você pratica atividade física? Porque há a liberação de serotonina. E um neurônio passa serotonina pro outro, e passa pro outro, e passa pro outro, e passa pro outro. Como é que acontece esse processo? Assim, aqui ó. Um libera, o outro pega. Um libera, o outro capta. Um libera, o outro recepciona, pega pra si e por aí vai. Mas isso aqui é só pra vocês entenderem. Aqui tá o mal. Esse é um dos principais slides da aula. É isso aqui que acontece, meninas, meninos, pessoal, no nosso cérebro. Vejam aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem um acúmulo de toxinas? Lembra? É das proteínas emaranhadas, neurofibrilares, e nananá, falei os nomes difíceis. É isso aqui, ó. Esse acúmulo, esse depósito de toxina, tá vendo aqui que tá em laranja e verde aqui, ó? Não, fazem mal, são tóxicos, danificam, matam o neurônio e comprometem aquele espaço de comunicação entre eles. Então, ó, por um lado, os neurônios morrem e aqueles que sobrevivem têm um prejuízo naquela fenda de comunicação. Lucas, eu quero ver melhor. Vou te mostrar. Aqui, ó. Vamos lá. Veja isso, ó. Você vai conseguir ver melhor. Olha só que imagem linda. Ó, isso aqui é um neurônio. Esse é um e aqui é outro. Mas vejam que tem o depósito aqui entre eles. Então, a comunicação entre eles se perde. Por isso que eu tenho problema de memória. Porque eu não consigo passar a memória pro outro neurônio, pra quem passe pro outro neurônio. Por isso. Por quê? Porque eu tenho neurônios morrendo e aqueles que sobrevivem, infelizmente, têm prejuízos de comunicação por conta de separar eles. É. E por aí vai. Então, aí tá aí, ó. Essa toxicidade acaba fazendo com que haja a morte progressiva desses neurônios, né? E aí, gostaria de frisar, existe tratamento gratuito no SUS, gratuito e multidisciplinar. É um ponto. Eu vou responder, mas eu quero ouvir vocês. Galera de casa, você também? O que é que vocês acham que esse tratamento tem que ser multidisciplinar e tem que ser integral? O que é que vocês acham? Ah, eu acredito. É por causa da... Porque a pessoa... Como ela fica meio que inativa, né? Então, esse tratamento multidisciplinar é pra fazer com que o cérebro volte na atividade. Aham, tá bom. Pra fazer ele funcionar, entendeu? Entendi, eu acredito. Porque quando ele recebe estímulo, a mente como é que ele funciona. Perfeito, tá bom. Sim, sim. Aham. Isso, exato. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Então, a gente vai ver, mas o cérebro coordena tudo, certo? Desde os meus movimentos, a minha fala, ao que eu faço, ao que eu penso, tudo. Como eu interpreto o mundo onde eu tô, tudo. Infelizmente, o Alzheimer, como ele ataca o cérebro, prejudica o cérebro... Deixa eu mostrar pra você, ó. Vamos lá. Como o Alzheimer faz isso, o paciente começa a ter, por exemplo... Lembra que eu falei? Dificuldade de linguagem. Que profissional que lida com a fala? Fono. Fono. Paciente começa a ter prejuízos no... Como eu falo... É... É... No andar, no caminhar. Isso a gente chama deandular, tá? A gente começa a ter problemas de deandular. Mas ele não consegue mais caminhar normalmente. Quem é que vai lidar com ele? Físico. Paciente começa a ter problemas de memória. Quem é que vai lidar com ele? Pode ser psicólogo, pode ser cuidador. Paciente... E aí você vai tendo prejuízos em todos os sentidos da vida desse paciente. E é justamente aqui que há necessidade de termos profissionais de diversas áreas para atender esse paciente da melhor forma possível. Ô professor... Oi? Olá? O professor, você tinha falado anteriormente que... Um dos motivos, né? Que são vários. Aham. É... Provocação da Alzheimer. O estilo de vida é um deles, né? Isso. A rotina, a alimentação, a... O... Como é que é a palavra certa, meu Deus? A pessoa que fica fisicamente inativa, né? Ela não está em nenhum tipo de atividade. Porque, assim, a alimentação, ela tem um pouco, eu acredito, pelo que eu já sei, porque, assim, não tem só neurônio no nosso cérebro. Não, não. O intestino é um grande portador de neurônio. Isso. Então, é que aquele estado fala, né? Você é o que você come. Sim, sim. Você come é o que você é. Então, assim, a doença do Alzheimer, como eu já tinha falado, ela tem esse ponto aí da alimentação e do sedentarismo, que hoje é o que mais se sente, né? Exatamente. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco, um dos fatores de risco... O que é isso, fatores de risco, Lucas? É o que aumenta a chance, tá? Não significa que você vai ter, mas aumenta a chance, é justamente a obesidade. É igual aquele ditado antigo, quem cuida dura um pouco mais. Isso. Agora, quando você não cuida, além de você acarretar esse tipo de doença e várias outras, né, que hoje existem, que a antiguidade não falava sobre isso. Aham. Lógico, não são tão modernas, mas também são tão atuais, né? Mas o estilo de vida tem muito a ver com isso. Tem muito a ver. Muito, inclusive, vou passar algumas dicas pra vocês aqui. Mas sim, realmente, tem muito a ver. Ô, professor. Professor. Não, então, ainda não sabe. Não sabe por que aquilo acontece. Só sabe que começa a ter o acúmulo daquelas proteínas. Mas as causas, por que elas se depositam, a gente ainda não sabe. É mistério ainda. É, a gente ainda não sabe por que. Só sabe o que acontece. Mas por que acontece, a gente ainda não sabe. Tem muito mistério. Professor, quem tem enxaqueca, muita enxaqueca se tende a perder alguns neurônios ou não? Você fala, a morte? Não, não. Então, geralmente, o que acontece, a gente tem um processo chamado neurogênese, que é o processo de produção de neurônios. Então, o que significa, Lucas? Se eu tenho atitudes corretas, se eu me preocupo e ajo do jeito certo, e aí, gente, eu vou dar algumas dicas pra você saber como é que isso deve acontecer. C, eu estimulo a produção de neurônios. Então, assim, se eu sempre desafio o meu cérebro, se eu sempre procuro aprender coisas novas, coisas que fogem do comum, coisas que eu não sei fazer, eu estimulo a produção de neurônios. Isso a gente chama de neurogênese. É, isso aí, é. Isso, mas principalmente desafios intelectuais mesmo. É. Isso. Aham. Aham. Isso. Tem, é. É assim, eu vou dar um exemplo, eu, não, gente, não me entendo mal, é só pra você entender, pra você entender como isso acontece. É uma prática, é um exemplo prático. Tem vários, eu vou pegar isso. Você pode ver que geralmente, geralmente, não só, mas geralmente, pessoas que têm Alzheimer, são pessoas que ficaram a vida toda na mesma profissão. E geralmente, profissão que não estimula, entre aspas, né, entre aspas, não estimula o cérebro. Um exemplo muito típico. Pedreiro. Pedreiro. Muito, grande parte das pessoas que têm Alzheimer são pedreiros. Aí você fala, Lucas, mas o pedreiro não estimula o cérebro? Estimula. Só que pra você fazer a conta. Pra fazer isso, professor. Ou pra fazer isso. Ô, professor. Você tá lá, não, de pedreiro. Meu marido é pedreiro, então, a gente vai fazer isso, mas ele já está, gente. Deixa eu terminar, menino. Peraí que eu vou falar, ó. Mas, ó, eu já ia falar no final, mas vocês estão perguntando, eu já vou adiantar. Pega isso como um conselho do professor Lucas. Eu já vou adiantar muita coisa, ó. Mas deixa eu só terminar e eu te explico. Vou te dar uma dica, letra. É o seguinte. O pedreiro, o que ele faz? Ah, para fazer uma casa, para fazer uma mansão ou um quartinho, é matemática simples. Não tem tanta coisa difícil. Ah, vamos fazer uma amassada, duas latas disso com uma lata daquilo. Coisa muito simples que ele faz por 50 anos, 30 anos, 40 anos. E aí, acaba que em algum momento, como ele já vai ter uma experiência, vai ficar tudo muito fácil. Não vai ter estimulamento para a cabeça dele. Bem diferente, por exemplo, de quando a gente tem pessoas que trabalham com coisas novas todos os dias. É muito mais difícil você ter, por exemplo, um professor universitário que tenha doutorado, que trabalha com pesquisa, que é poliglota e tal e tal, com Alzheimer. Por quê? Porque esse cara está estimulando o cérebro dele de formas diferentes. Não é de um jeito só. Muitas formas todos os dias. Mas eu peguei só dois exemplos. Pode ser que tem vários outros aí. Exemplos. O que eu preciso fazer então, Lucas? Qual é o procedimento que eu preciso ter? Qual que é a conduta que eu preciso adotar para diminuir as minhas chances de ter Alzheimer? Pessoal de casa, está dando para ouvir? Parece que travou. Sim. Não, está aqui. Obrigada. Eu preciso ter estímulos. E aqui, gente, eu vou abrir vários leques, tá? Um exemplo muito importante. Lucas, eu não gosto de ler. Ah, eu quero saber como é que faz um bolo. Eu corro para o YouTube. Tá bom, isso aí a gente faz mesmo. Ah, mas é para saber. Você vai para o YouTube porque você quer aprender a fazer? Ou porque você não sabe o ponto certo? Porque, assim, se você vai para o YouTube só para ficar ouvindo, está errado. Você tem que ler. Ler estimula mais o cérebro do que só ouvir. Entendeu? Primeiro eu posso, então, ler. Ah, mas eu vou ler o quê? Você gosta? Claro, né? Não me entenda mal. Sei lá. Ah, você gosta de ler suspense. Suspense. Aí alguém te dá um livro Machado de Assis? Sítio do Picapó Amarelo. Pontos da Carochinha. Claro que você não vai gostar de ler. Nem eu vou gostar. Nada contra esses livros. Mas você não vai gostar. Tem que ser algo que você tenha interesse. Mas tem que ser algo que estimula o seu cérebro a pensar. Então, usem jogos. Aproveitem, né? Usem e abusem de jogos. Jogos de mesa, xadrez, dominó, dama. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça, caça-palavra. Aquele clichêzão que todo mundo sabe, mas que foge. Muito difícil você não se sentir desafiado fazendo, sei lá, palavras cruzadas. Aquilo é muito difícil. Estimula demais a sua cabeça. Eu tenho palavras cruzadas no meu telefone, professor. Olha aí, olha que beleza, menina. Eu tenho. Show de forma. Professor. Oi? O nosso cérebro, que nem você falou, né? Aquelas pessoas que vivem a vida inteira, tipo, que trabalham 30, 20 anos, numa profissão só, num trabalho só. Não recebem estímulo porque elas vivem naquela rotina. Vamos colocar aqui. Isso. Aquela rotineira, aquela matilha, aquela trilhazinha, né? Isso. Então, ela não tem desafio, porque ela sabe como é que funciona aquilo. Isso. Na cabeça dela. Então, quando a pessoa, ela aceita desafio, vamos dizer assim, né? Quando você tem um desafio, o seu cérebro entra em atividade, que acaba descarregando várias substâncias. Uma delas é a adrenalina, que a gente pensa rápido, né? Sim, sim. Entre outras substâncias, que são variadas. Substâncias do medo, da vontade de ir lá, fazer, né? Então, é um estímulo bom, né? Sim, claro. Porque o nosso cérebro, querendo ou não, eu já reparei isso, a gente gosta de desafio. Eu, pelo menos, eu amo desafio. Principalmente de uma coisa nova, de uma coisa comum. Eu também curto, né? Porque o nosso cérebro, aqui é assim, acaba quando você vive naquela rotininha, né? Você não olha para os lados, você não vai olhar para a trilha. Isso. Então, quando você se vê diante de um desafio, o seu cérebro, ele entra num estado assim, que é mágico. Parece... Isso. Exato. 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 Eu vejo por mim. Lógico que a adrenalina, todo dia, não faz bem. Canta, gente. Tem que dar uma relaxada, né? É. É. Tá certo. Mas você falou uma coisa interessante. Obrigado. É isso mesmo. Eu preciso sair do comodismo. Por quê, Lucas? Porque assim eu forço o meu cérebro a encontrar novas soluções, novas estratégias. Uma coisa muito simples. Pessoas que vão para casa sempre pelo mesmo caminho. Hã? Todo dia você sobra a mesma rua, vira a mesma rua, né? No mesmo horário. Nananã, nananã, nananã. Isso estimula o cérebro? Não. Eu falo por experiência própria. Eu caminho quase todo dia e eu sempre estou fazendo caminhos alternativos. Agora, quando você sair do meu cérebro, eu trabalhei do meu cérebro, agora eu trabalhei do meu cérebro, eu trabalho do meu cérebro. Aham. Aham. E aí eu me lembro que você pega o meu cérebro. Não? Isso. Não é fácil. Aham. Aí você quer ver que o meu cérebro é de novo. Aham. Isso. É o de sempre, né? É o de sempre, tá certo. Tá certo. Lógico. É diferente, né? Você tem estímulos diferentes. Aham. Tá certo. É um desafio, né? Por isso que é um desafio intelectual. Tá certo. E assim, pra fechar, eu só quero falar três coisas pra vocês. Ô. Alguém falou? Eu só tenho uma... Eu. Oi, oi. Pode falar. Oi, oi. Beleza. Pode falar. Quem tem Alzheimer e tem dificuldade de engolir o alimento? Tem dificuldade do quê, perdão? Quem tem Alzheimer e tem dificuldade de engolir o alimento? Muito. Muito. E ó. Já vou responder a sua pergunta mostrando pra você. Perfeita pergunta, vai encaixar no que eu quero falar. Vou te responder. Tá bom? Você vai... Ó. Sim, tem. Por quê, Lucas? Porque a doença é dividida em fases. São três fases. Alguns dividem em quatro. Basicamente, é a fase leve, fase moderada, fase grave. E alguns dividem essa fase grave em fase terminal. Mas, geralmente, só três fases leve, intermediária ou moderada, o que seja, e grave. Esse lance de dificuldade de comer, geralmente começa a acontecer aqui, ó. Da fase 2, que é a fase intermediária, para a fase, para a fase, ou estágio 3. Então, do intermediário pro grave, já começa a ter dificuldade, principalmente, de comer. Por quê? Lembra que a gente falou, e alguém até que mencionou, você tem neurônios por várias partes do corpo, principalmente, cérebro, claro. E esses neurônios coordenam o seu corpo todo. Em algum momento, a musculatura da sua garganta começa a atrofiar. Por quê? Não tem mais estímulo. Obviamente, se a musculatura começa a atrofiar, o alimento vai descer? Não. Não. Se o alimento não desce, o paciente vai querer comer? Não. Porque ele vai ter dificuldade. Então, excelente pergunta. Isso acontece principalmente na fase grave ou para a fase terminal? Aí tem várias, né? Eu coloquei para vocês algumas características de cada uma dessas fases. Como eu vou mandar a apresentação, depois você pode dar uma olhada. Outra coisa importante que eu queria falar. Duas coisas, na verdade. Vamos lá. Aí eu já vou responder a pergunta. A gente fecha que eu tenho aula agora a 7. Mas vamos lá, ó. Coisa 1. É sempre o proporcional. Quanto maior a idade, mais chance eu tenho de ter Alzheimer. Quanto menor a idade, menor a chance de ter Alzheimer. Não significa que eu não tenha chance. Essa chance só é maior ou menor, dependendo da minha idade. Tá bom? Outra coisa importante. Geralmente, o paciente morre de 7 a 12 anos depois do diagnóstico. Então, a gente teve o diagnóstico em 2010. Entre 2017 e 2022 o paciente vai morrer. Por conta dessas várias complicações que a doença começa a desempunhar, a desencadear. Bom, uma coisa importante que eu queria falar com vocês. E aí, já aproveitando para responder a pergunta. Não, gente. A gente brinca, né? Por que algumas pessoas desenvolvem Alzheimer? É difícil responder. A gente não tem uma resposta tão clara para isso. Pode ser pela genética. Aqui, ó. Coloquei algumas coisas aqui, né? Pode ser pela genética. Pode ser pela idade. Ou pode ser por conta de estilo de vida. Ok? Pode ser. Vamos ver, entender um pouquinho mais o que é essa história de estilo de vida. Olha o tabagismo. Não estou dizendo que todo mundo que fuma vai ter Alzheimer. Não. Só tem mais chance de ter. É um fator de risco e tanto. Ah lá. Doenças cardiovasculares. Pressão alta, por exemplo, que é tão famosa, né? Diabetes. Diabetes. Mais chance. Não que você vai ter. Mas é mais chance. Tá bom? Professor. Você tem que fazer? Oi. Ô professor, quem teve infarto, tem possibilidade de ter problema também? Desculpa, quem é o quê, Bernal? Quem é a Arlete que fala? Quem teve problema de infarto, tem possibilidade de ter essa doença também? Ah, sim, tem. Tem por quê? Porque o infarto é uma doença cardiovascular. Foi um acidente. Tem sim. Não que vai ter, tá bom? Mas tem chance, sim. Tá bom? Tem chance. Senão, significa que essa pessoa vai ter. Beleza? Tranquilo? Obrigado pela pergunta. Então, assim, pessoal, né? Só fazer uma revisão aqui, por conta do horário, a gente, infelizmente, vai ter que terminar. Mas eu vou mandar essa apresentação pra vocês lá no grupo. Então, é só entrar no grupo. Vai estar lá a apresentação. Você pode pegar, ler de novo, estudar. Eu deixei vários links aí, ó. Pra vocês conferirem. Tá tudo aqui. Eu deixei tudo no meu contato e tudo bem. Traduzindo. Revisão. É uma doença que é progressiva, que vai avançar conforme o tempo passa. Não tem cura, mas tem tratamento. A gente quer reduzir o avanço dessa doença. Reduzir a forma com a qual ela avança. É dividida em três ou quatro fases. Conforme a doença avança, pior o paciente vai ficando. Em algum momento, infelizmente, ele vai morrer por conta dessas consequências que acontecem. Então, duas características principais, pra fechar, como eu falei, a mudança no comportamento e o prejuízo muito importante, um grande mesmo prejuízo, um gravíssimo prejuízo de memória que esse paciente vai ter. Ela tem que levar pra ver, porque talvez seja alguma coisa assim. Aí, no caso, a família tem que sempre procurar ver o que pode ser. Não tá normal, tá? Não é normal não comer. O normal é comer. Então, se o paciente não quer comer, aí você pode ter elevado as justificativas. Inclusive, pode ser, talvez, alguma coisa relacionada aos sentimentos, né, emocional e tudo mais. Beleza? Pessoal, desculpa a correria, que eu tenho aula daqui a um minuto. Então, eu vou ter que me desligar. Não deixem de entrar lá no nosso grupo, tá bom? Eu mandei aqui no chat, ó. Você tem aí o link do grupo do WhatsApp. É só você clicar, você vai entrar. Vou mandar a gravação por lá. Beleza? A gravação não. Vou mandar a gravação também, mas depois. Mas eu vou mandar a apresentação que a gente usou lá. Então, não deixa de participar. Clica lá que a gente vai ficar... Eu vou deixar vocês atualizados. Semana que vem, a gente vai falar de um tema muito importante. Depressão. Então, por que é que algumas pessoas...